Agora nós falamos de saúde, porque um em cada cinco brasileiros está obeso. O dado é do Ministério da Saúde. Nesta terça-feira, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, especialistas alertam que o problema atinge proporções epidêmicas no país e está na origem de diferentes doenças. O levantamento do Ministério da Saúde é de abril de 2015 e mostra que mais de metade da população de Porto Alegre 55% tem sobrepeso e índice acima da média nacional, que também é alta, 52%. Entre os porto-alegrenses que estão acima do peso, 21% são obesos e 22% tem colesterol alto. E para piorar, apenas 36% da população faz algum tipo de atividade física. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que 72% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas, como as do coração, diabetes e hipertensão. E essas doenças estão intimamente ligadas aos hábitos alimentares e à falta de atividade física. Os problemas de saúde decorrentes da obesidade motivaram o Marcelo Silva a procurar ajuda. Em novembro do ano passado, ele pesava 130 quilos. Agora, pesa 78 quilos. São 52 quilos a menos. A gente se dá conta que a gente é capaz de muito mais do que a gente pensa. Quando eu cheguei aqui no CREO e eles me deram a dieta, que era uma dieta que praticamente eliminava carboidratos e doces, a minha primeira reação foi achar que eu não ia conseguir. Comecei a dormir muito melhor, ter noites de sono melhor. Foi muito importante também, nesse sentido, incorporar a atividade física. Marcelo buscou tratamento no Centro de Recuperação e Estudos da Obesidade. O diretor da clínica diz que a obesidade tem vários fatores. Por isso, é necessária a abordagem multidisciplinar. É um conjunto de causas que se combinam de tal forma que resulta que a pessoa seja compulsiva, excessiva, obesidade demais ou descontrolada de forma geral. Então, o trabalho multidisciplinar significa integrar, não significa tratar isoladamente cada cara. A nutricionista orienta. Evite carboidratos brancos, como o pão francês e as massas. Eles são, sim, inimigos da balança. Atualmente, a gente já pode dizer que existe esse potencial, né? Que existe essa tendência de dependência alimentar, né? Que causa fissura, como se fosse uma adição. O tratamento contra a obesidade pelo SUS inicia nas unidades básicas de saúde. Depois, o paciente é encaminhado aos demais especialistas. O tratamento contra o SUS inicia nas unidades básicas.